Fala galera impressionante, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar o alfa do Call of Duty Vanguard que vai ser no dia 27 às 2 horas da tarde, então antes de tudo aqui já se inscreve no canal aí deixa o like também no vídeo e ativa o sininho pra o youtube poder mandar as notificações pra vocês né então bora lá pro vídeo Bom, você vem aqui na Playstation Store, se você vier aqui na pesquisa você não vai achar, não sei porque que não tá achando mas se você vier aqui na moda, aqui do lado, ele vai tá aqui do lado, Call of Duty Vanguard baixe agora e joga a partir do dia 27, 27 começa às 2 horas da tarde esse alfa aqui é só pra pessoal do Playstation, Xbox e PC não vai conseguir jogar agora infelizmente assim é só pra exclusividade pro Playstation então se você é do Playstation, PS4 ou PS5 é só baixar aqui não precisa ter a Playstation Plus paga pra jogar o alfa, só clicar aqui você vai conseguir já baixar e aí no dia 27 você começa a jogar, não precisa ter a Playstation, a PSN Plus baixada e quem for do PS5 parece que vai ter que jogar a versão do PS4, não tem o gráfico pro PS5 então eu já tô aqui ó, vejo o trailer e tal, aí você vem aqui pro lado ah, vai ter o pacote né, ele mostra todas as coisas aqui que você tem o acesso e tal é, Call of Duty, Cross Jam e o todo, todas as opções aí você vem aqui em alfa, aqui do lado e clica em baixar aqui, já tá adicionado aos downloads aí eu vou lá nos meus downloads preparando pra baixar, vamos ver quantos gigas que vão ser aqui ó, são 14 gigas, 793 megas e aí você deixa baixado você não vai conseguir jogar agora você vai conseguir só no dia 27 a partir das 2 horas da tarde eu vou fazer live, então já segue aqui o canal não esqueça de colocar o sininho aí pra, coloca pra lembrar lá que eu vou fazer live do alfa pra gente ver como que vai tá esse jogo porque eu acho que vai ser top da galáxia e aí, me fala nos comentários você vai comprar esse jogo? não vai comprar, vai esperar alfa vai esperar vir aqui pra jogar se você não tem playstation assiste a live aqui ou se você tem playstation e não vai poder jogar já assiste aqui pra você ter uma ideia de como vai ser esse jogo beleza galera, então é isso daqui um vídeo rapidinho só pra mostrar pra vocês como que vai fazer pra poder baixar a alfa porque tem gente que não sabe tem gente que não consegue achar e é desse jeito aqui, é bem simples então, eu vejo vocês na sexta-feira, dia 27 a partir das 2 horas da tarde pra começar a jogar esse jogo top da galáxia então, beleza? já se você gostou do vídeo já deixa o like se inscreve no canal falou pra vocês até o próximo vídeo e aí 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 e aí